Você não vai sair daqui! Mas é claro que eu vou! Sai, mas é o melhor que eu falei! Não! 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 Vamos lá ver o comentário dos vídeos porque eu perguntei aonde que estava a wait. O Ravi falou. A Arlequina prendeu a wait dentro do carro, Gabriel. Ela tropeçou na escada e bateu a cabeça. Ficou malvada. Então tá explicado. Eu estava tendo dúvidas por que a Arlequina está malvada. Mas tá aí. Ela bateu a cabeça. A Thayvila Santos falou. Gabriel, a Wendy está no carro presa. A Arlequina prendeu ela. Como é que eu não desconfiei do carro? Eu passei por lá perto e eu não vi. Fernanda deu bem. Gabriel, a Arlequina prendeu a Wendy no porta-mala. Obrigado, Fernanda. Eu vou lá agora. Vou ver aquele porta-mala. A Arlequina acha que ela é esperta. Mas não é mais esperta que eu. eu vou salvar a Wendy e o Coringa. A Arlequina, você vai se ver comigo. Agora eu sou o Gabriel, bem mais poderoso. Aqui está a minha arma para acabar com você e resgatar a Wendy e o Coringa. Você vai se ver comigo hoje. Toma! Come logo essas coisas e fica quieta aí. Tem alguém vindo. Arlequina, você está malvada, né? Tem que ter cuidado com você. A minha arma está contra ela. O que acontece? Vamos bem devagarzinho. Eu vou pegar ela de surpresa e atacar. Ela está bem no porta-mala do carro. É minha hora de pegar ela no flagra. Vamos, Arlequina. Você vai se arrepender por ter feito isso. com o carro. Eu vou pegar ela. Letra! Ai, minha filha, está bem ali. Eu preciso me enterrar. Fica no pé. Fica no pé. Fica no pé. Posição de abaixo. Ai, eu espero que o Gabriel não tenha me visto no porta-mala. Eu tenho que agir naturalmente. Marquinha! Gabriel? Desculpa, desculpa, desculpa. Onde você vai desse jeito? Então, eu ia na praia, aí eu ia puxar a água da praia, sabe? Ah, você ia puxar a água da praia. Sim, mas você sabe que isso não faz o menor sentido. Alequina, quer saber a verdade? Eu já sei de tudo. Eu sei que a Wendy está escondida no porta-mala. Eu estou todo preparado pra te atacar. Porque você vai soltar hoje a Wendy e o Coringa. Se eu tivesse com a Wendy e o Coringa, eu soltaria eles mesmo. Mas eu não estou. E para provar isso, eu vou te ajudar a procurar. Alequina, eu sei de tudo já. O pessoal lá de casa falou que você escondeu a Wendy e o Coringa dentro do porta-mala. Dá licença, dá licença. Não, 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 não vou te dar licença. Eu vou abrir, eu vou abrir. Não, não vou te dar licença. Você não vai abrir esse porta-mala. Você já está irritada, né? Com certeza. Me dá esse roda aqui. Você quer o chapéu também? Não. Eu acho que é melhor você fugir. Porque ela... Eu vou fugir, eu vou fugir. Arlequina, me deixa em paz. Eu vou te pegar, Gabriel. Você não vai passar daqui. Você não vai passar. Mas o meu rosto passa. Tchau, Arlequina. Vai ficar presa aí. Volta aqui. Não, 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 não. Ela não pode vir atrás de mim. Eu tenho um ponto maior. Não acredito. Pessoal, deu muito errado o meu plano. A Arlequina, ela está vindo atrás de mim agora. Eu tenho que me esconder em algum lugar. Pelo menos ela não consegue entrar. Eu já sei. Eu vou dar a volta pela janela e vou me esconder. Vou pular a janela, vou pular a janela. Espero que a Arlequina não me veja daqui. Gabriel, cadê esse molequinho? Mãe, eu não acredito em mim. Mãe, me deixa furioso. Eu já sei o que eu vou fazer. Pode ficar ensondido por aí, Gabriel. Eu não preciso de você. Agora eu vou dar um jeito de sumir. Como o Coringa e a Wendy. E o Gabriel nunca vai descobrir onde eles estão. Pessoal, a Arlequina tirou o carro dali. Eu não posso deixar que ela leve a Wendy e o Coringa. Arlequina, eu não vou deixar você sair daqui hoje. Eu tenho que ficar bem escondido. Arlequina, não vá embora. Você não vai sair daqui. Mas é claro que eu vou. Vai dar um lugar pra mim. Não, não, não. Ah, essa não. Gabriel, você que entrou na frente do carro. Eu jamais atropelaria alguém por vontade própria. Isso não é algo legal. Vocês sabem, acorda. Acorda. E agora, além de eu ter que esconder a Wendy e o Coringa, eu vou ter que sumir com o Gabriel. Arlequina, por que você fez isso comigo? Pessoal, já vai deixando muito like pra eu conseguir resgatar o Andy e o Coringa. Arlequina, você vai se ver comigo. Calma, Gabriel. Calma. Fica tranquilo. Eu vou cuidar de você. Ai, eu vou cuidar de você. E aí, 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 eu vou cuidar de você.